Mas tá ruim, mas tá bom! Pra todos os problemas existe solução É usar o bom senso e agir com coração Hoje fui convidado pelo meu patrão Para um jantar na sua mansão Certa hora mais tarde me chamou do lado E veio o bravo e pôs a questão Pra não te mandar embora vou ser obrigado A baixar seu salário, é sim ou não? Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom! 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 Comprei um carro de segunda mão Andava muito, era um avião Um dia distraído, entrei na contramão Bati de frente com um caminhão Além de estar errado e não ter seguro Só tinha pago uma prestação Perdi o carro, vou trabalhar dobrado Mas não sofri nenhum arranhão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá ruim, mas tá bom! Tá ruim, mas tá bom! Falei pra namorada que ia pra casa Mas na verdade fui pro bairrão Ela também foi e não foi sozinha Pois nesse dia conheceu o pedrão Até hoje dói nesse peito meu Ela ainda mora no meu coração Arrumei o jeito, estou perto dela É a sua mãe, minha nova paixão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom E agora nós vamos lá Pra Baixada Vamos lá pra Porto Alegre assistir o jogo do Nicolex Convidei um amigo, fomos assistir Era a final do Brasileirão O estádio lotado e nós bem apressado Entramos errado, ela no outro portão Saímos no meio do adversário Ali nos pegaram, não teve perdão Nunca vi tanto soco, apanhamos muito Mas o nosso time foi o campeão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom 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 É isso aí Isso aí serve pra vida da gente Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom